Tô de pernas no ar Cheguei com tudo pra te ver De pernas de fora e agora é alegria Estravassando com você Vem me abraçar, alisar que eu sou de Vênus Deusa do amor Tô poderosa, linda e sensual Vem com o calor que ao meu lado Tudo é carnaval Eu tô, eu tô, eu tô maravilhosa Tô poderosa, eu tô, eu tô Mulheres são de Vênus pra brilhar, fazer a festa Eu tô, eu tô, eu tô maravilhosa Tô poderosa, eu tô, eu tô Mulheres são de Vênus pra brilhar, fazer a festa Tô de pernas no ar Estravassando com você Estra a paz, a paz e a festa Deusa do amor Tô poderosa, linda e sensual Vem com o calor que ao meu lado Tudo é carnaval Eu tô, eu tô, eu tô maravilhosa Tô poderosa, eu tô, eu tô Mulheres são de penas pra brilhar, fazer a festa Eu tô, eu tô, eu tô maravilhosa Tô poderosa, eu tô, eu tô Mulheres são de penas pra brilhar, fazer a festa Mulheres são de penas pro ar Mulheres são de penas pra brilhar, fazer a festa